No vídeo de hoje eu vou estar conversando com o engenheiro ambiental da Prefeitura Municipal de São João do Pomoceno e também coordenador dos projetos do Horto Florestal, onde eu vou levar você para conhecer uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados que contém frutas, plantas diversas e tem projetos bem legais que eu vou dividir com você. Se esse é um conteúdo que agrada você, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Mas antes também convido você a conhecer as nossas playlists. Tem muitos temas bem parecidos com esse lá, tenho certeza que você vai gostar. Você vai poder conhecer Horto Florestal aqui na Suíça também, Jardim Botânicos. Então são playlists bem amplas para você. Esse canteiro aqui foi desenvolvido por um programa social da Prefeitura junto com os jovens em situação de vulnerabilidade. E aqui eles aprendem a plantar, desenvolver canteiros, hortas. A gente vai ver depois lá a horta também que eles cuidam. Lindo o trabalho, né, menino? E aqueles canos ali é o cachorro? Ah, não. Aquilo ali antigamente plantava eucalipto. Dentro do cano fazia muda? Isso, esses aqui são tubetes para desenvolver a muda de eucalipto. Aí colocavam aqui dentro do... Deixa aí. Colocavam aqui dentro e fazia as mudas. Antigamente plantava-se muito eucalipto, agora estão plantando menos. Mas por quê? Por quê? Por causa de valor mesmo. Porque eucalipto é uma madeira que tem um valor comercial, por exemplo. Todas essas estruturas que a gente vê aqui, é tudo eucalipto. Tá vendo? Agora já está um pouco mais degradado, mas é tudo eucalipto. E usa muito para lenha também, para queimar em caldeira, essas coisas. Antigamente fazia muito essas mudas para a venda mesmo. Porque antes era do IEF, o horto pertencia ao IEF. Agora está com a prefeitura de São João. Entendi. E por que essa mudança para a prefeitura? Então, por quê? Acho que foi ao longo de aproximadamente 50 anos. Foi sempre com o IEF. Só que o IEF agora tinha um escritório na cidade e agora ele está saindo. Então a gente está fechando o escritório de mais de 50 anos na cidade. E aqui, como é uma área da prefeitura, está passando do IEF para a prefeitura municipal. Então a prefeitura municipal vai continuar tocando os projetos no horto. Ok. A questão do viveiro, a questão depois também de fazer uma área aqui diferente, né? A área que hoje está utilizada aqui para outros projetos também. Entendi. Passei boa parte da minha adolescência frequentando esse local, pois morava aqui perto. E éramos amigos das pessoas que moravam aqui. Isso aqui, então, tudo é berçário? Ou já foi berçário, né? É, que na verdade o berçário vem de lá onde tem mais sombra. Ah, sim. Algumas mudas podem vir direto para cá, porque aqui pega mais sombra. O sol pleno. É, sol pleno. Lá não. Lá, no caso, tem um sombrite ali. Aqui são mudas já nativas. Tem mudas frutíferas, né? E você disse que essas mudas não são vendidas, né? Não, não. Elas têm algumas datas no ano que são feitas doações. São datas comemorativas. A semana do meio ambiente, que foi agora em junho. A semana da água, que é em março. E a semana da árvore. Entendi. É o dia da árvore, que é em setembro. Nessas três datas, tem um cadastramento, né? Para quem quiser pegar as mudas. Aí o cadastramento é feito antes. Isso. Agora vai ser feito dessa forma. O cadastramento antes, para no dia eu vim aqui e recolher as mudas. Na última doação foram 1.500 mudas. Em coisas de duas horas foram doadas mais 1.500 mudas. Entendi. É por isso que não pode ter direto, porque hoje aqui tem pouca mão de obra. São só dois funcionários trabalhando aqui em toda a manutenção e também na produção das mudas. Entendi. Então, e é mais voltado mesmo para os projetos da própria prefeitura. Entendi. A gente não consegue comentar projetos, por exemplo, florestais. Se um produtor quer vir aqui para reflorestar, ele pode vir aqui conversar e a gente analisa. Exatamente. Também tinha o IEF. O IEF incentivava muito essa questão. Agora vai ser mais voltado para a própria prefeitura. Quantas lembranças boas daqui. Almoços, café com broa, né? Que recordação maravilhosa. Mas agora vamos acompanhar o projeto que acontece aqui com as crianças. Agora, agora é que o Renato está tomando conta, que eles são do Chile. Agora é período escolar. E essas crianças são... Ah, escolar. É, são crianças, mas... É super gratificante esse projeto, né? Envolver a criança com planta, com a natureza. Isso é muito legal. Aí eles vêm aqui para cuidar mesmo. Passam duas horinhas, três horinhas aqui para mexer mesmo na terra. E essas verduras, são eles mesmo depois que consomem? É, eles que levam. Não é vendido. Quem quer vir aqui, ah, eu quero um alface. Não, é para elas. Entendi. Elas cuidam e consomem. E consomem. Você pode ver que não tem tanta coisa. Está vendo os canteiros aqui? Agora está... A alface está saindo agora. É um projeto legal, né? É, sim, porque... E coloca em contato também, né? Porque faz falta. Os canteiros estão bonitinhos. Ah, tá. As alfaces estão lindas. Os mosquitos também. O Renato é muito cuidadoso. O Renato é muito caprichoso. Mas é uma vida, né? É uma vida, mas é. Aquele trabalho aqui, né? Olha as couves. Esse é um espaço muito bom, né? E tem um pouquinho de tudo, gente. Olha aqui. É, todo mundo fala disso aqui, ó. Do peixinho. Do peixinho. Eu vejo muito. Eu nunca comi. Mas vejo muito aqui na plataforma, né? As pessoas falando, né? É realmente igual um peixinho. Sabe você? Já comeu? Não. Não? É frita, né? E é como se fosse um peixinho mesmo. Aí tem hortelã, tem cenoura. Hortelã, cenoura, cebolinha. Olha só a cebolinha. Salsinha, couve. Então é um belo projeto, né? Aqui é hibisco. Aqui é hibisco. É cenoura aí. Você conhece todos, né? Ah, esse aqui. Ah, esse aqui. Eu vi no vídeo de uma amiga. Quando criança, a gente tirava isso aqui e chupava. Tem um melzinho aqui dentro. É uma delícia, sabia? Não. Você tira aqui, ó. E chupa. Tem um melzinho aqui dentro. Uma delícia, sim? Olha que lindo. Muito lindo mesmo. Aqui tem mamão, berinjela. Eu esqueci o nome, porque é capim-limão. Capim-limão, capricideira. É, capim-limão. O chá é uma delícia, o chá. Não, mas não é não. Não, não. Deixa eu ver. Mas tem aqui. Tem certeza que não é. É assim, não? Eu acho que é assim. É um feirão. Tá. Ele vai ter pra lá. Ele tem pra lá. E isso aqui, o que é? Olha. Essa área aqui. Não, essa área é onde plantavam as mudas de eucalipto. Ah, sim. Aí aqueles tubetes ficavam dentro daquelas caixas. Então, produzir aqui e depois tem uma coisa de 300 mil mudas de eucalipto. Era muito eucalipto. Tem essa fruta aqui, ó. Já ouviu falar dela. Noni. Ah, ela diz que cura câncer. É. Ah, eu já... Ela tem um cheiro horrível. Quem deu dela pra mim foi a Zezé. Deu um cheiro horrível. Sim. Não. Essa fruta, amor, é disso que cura o câncer. Ele tem que ter muita coragem de tomar um suco disso. Mas como você tira a pele? Não, é ruim mesmo. Fala que é muito ruim. Certo? Mas como você, cortar ou... Ah, eu não sei não. Não, não sei não. Eu não tenho coragem de tomar um suco disso. Pelo cheiro, você já viu. Porque ela não tá podre, não. É o cheiro dela mesmo. Se tirar uma amadura aqui, você vai ver com o cheiro dela. Não, não sei não. Eu não sei não. Isso, claro. Faz sentido. Então, aqui estamos no horto florestal. São João Nepomuceno. Ali tem um laguinho. Tem peixe ali? É. Aqui, olha, ele já tinha dito pra mim no início que aqui é o berçário. Onde eles fazem a muda. E que não pode, né? Ficar em sol pleno. Aí é protegido aqui por esse sombrite. Então, são várias mudas aqui, olha. Pode aqui? Pode, olha. Desde já agradecendo o engenheiro ambiental e coordenador, né, dos projetos aqui do horto florestal, Rafael Salgado Loures, pelo tempo, né, que ele tirou pra vir mostrar esse espaço bem legal aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se você está gostando, confere aí se você deixou pra mim o like. E ainda não terminou, ok? Vem comigo. Música Música Então, como eu disse no início do vídeo, né, foi muito legal, foi muito emocionante pra eu voltar aqui nesse espaço onde tivemos momentos muito especiais, né, com a família que morou aqui, né, e hoje ainda tem o Renato. Encontrei com a irmã dele também, com a neta. Então, veio toda aquela recordação, né, de uma adolescência dentro desse espaço. E hoje poder estar aqui com o Rafael, né, que é o engenheiro, que também é uma pessoa muito especial pra mim, né, e recordar, né, tudo que vivemos aqui nessa casa, almoços, aquele cafezinho com broa, né, Então, estar aqui foi muito especial. Então, eu pude mostrar pra você a natureza, né, que eu amo, né, amo, sem controle, e mostrar também um pouquinho, né, do que eu vivi aqui na terrinha, no nosso Brasil e na cidade de São João, né, como sendo. A prefeitura tá fazendo um trabalho bem legal, principalmente com as crianças, né, e isso me deixa muito feliz. E que sejam, né, exemplos, né, pra outras prefeituras, outros espaços, outros órgãos, né, porque nada melhor que mexer com a natureza, envolver os jovens, né, as crianças nesse habitat. Então, parabéns à organização, ao Rafael, né, e espero voltar e poder encontrar novos projetos aqui. Aqui tem, é, é, sabe? Não, é, é jiboia. A Clara tem medo de cobra. Ela que tava com medo de ficar na pousada, ela tava com medo de ficar na pousada por causa das cobras. Perguntou se tinha cobra ali. Isso aqui é jaca, Cúcio. Isso aqui dá uma fruta enorme e dentro ela tem uns gomos com caroço. Isso aqui, cabeça, mano. Então, aqui me despeço de vocês, né, desse lugar fantástico, e com certeza vou voltar e vou encontrar muita coisa legal por aqui. Então, pra vocês, o meu tchus!